Vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 11 do seu material de HTML e CSS. E para isso, eu preciso que você abra o material e acompanhe o PDF comigo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo 11, onde a gente está falando sobre mídias. A gente acabou de falar nos vídeos anteriores sobre imagens dinâmicas, aquelas imagens que vão carregando de acordo com a largura da sua tela, vai se adaptando ao tamanho da tela do seu dispositivo que você está acessando a internet. E agora, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante também nos dispositivos, principalmente nos dispositivos móveis, que é o áudio. Tem muita gente que consome bastante áudio, ouvindo música, ouvindo podcast, que é uma mídia que está cada vez mais popular, ou simplesmente alguns efeitos sonoros, e dá para carregar dentro do HTML, utilizando HTML5, dá para carregar áudio no seu site também. Então, vamos diretamente para o computador e vamos continuar a trabalhar no exercício do capítulo 11. Interrompa a sua aula aqui em um minutinho para trazer mais um recado da Hostnet. Você se lembra da época em que as empresas de hospedagem só ofereciam domínio, hospedagem, lugar para colocar seus e-mails? O quê? A tua empresa de hospedagem ainda trabalha desse jeito? E por acaso, essa tua empresa de hospedagem te ajuda a resolver alguns problemas do seu site? Não só problemas no servidor? Pois saiba que existe a Hostnet que oferece também bons espaços para armazenamento, registro de domínio, os domínios mais modernos do mercado, dá um espaço de e-mail, tudo com backup profissional, e ainda te dá educação. Porque quem é assinante de alguns dos planos, também recebe cursos, recebe treinamento, recebe orientação. E o site que você vai criar não é com ferramentas gratuitas, bem simplesinhas e limitadas, não. São ferramentas premium e você não vai precisar pagar um tostão a mais por isso. E se por acaso, durante a criação do seu site, acontecer algum problema, pode contar com o suporte que a maioria dos problemas eles conseguem te ajudar a resolver. E se o problema for muito grave, também existe um ótimo sistema de backup que retorna para o dia de ontem, por exemplo, quando tudo estava funcionando. Para maiores informações, esse link que está aqui, é só apontar a câmera do seu celular para a tela do seu computador, ou então um link que está aqui na descrição do vídeo, para saber um pouco mais sobre esse serviço de hospedagem junto com educação e suporte nota 10. E isso tudo você só tem na Hostnet, não se esqueça disso. Vamos voltar à nossa aula. Então, olha só, nós já estamos aqui com aquele exercício de imagem dinâmica, você deve ter feito isso aqui funcionar. Então, se você tem uma tela grande, ele carrega uma imagem grande. Se você tem uma tela média, ele carrega uma imagem média. Se tiver uma tela pequena, ele carrega uma imagem pequena. Já fizemos isso também. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui na pasta de exercícios, está vendo? Estou lá em meus documentos, estou em estudos, HTML, exercícios e estamos no exercício 11. Aqui dentro, eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de mídia. Não vou botar acento, tá? Evite eu colocar acento em nome de pasta e sempre com letras minúsculas. Dentro dessa pasta mídia, o que eu vou fazer é pegar um áudio qualquer. Você pode pegar qualquer MP3 que você tem aí. Lembrando que na hora de colocar em sites, toda a discussão que a gente teve lá no capítulo 6, sobre direitos autorais em imagens, também serve para direitos autorais em músicas e em sons, tá? Toma muito cuidado com isso. Vou até te dar uma dica aqui, rapidona. Se você tem um canal no YouTube, vou te dar uma dica para você pegar efeitos sonoros e músicas de maneira bem simples. Acesse o seu painel de controle do YouTube. Então, vem aqui no seu YouTube Studio. Então, olha só, eu estou aqui no meu painel principal e você pode clicar aqui, Biblioteca de Áudio, aqui no cantinho. Então, clicando na Biblioteca de Áudio, você vem para esse site ou alguma coisa parecida com isso, porque o YouTube está mudando, toda semana muda com coisas novas. Aqui é o seguinte, não são sempre músicas 100% gratuitas, quer dizer, são 100% gratuitas sempre. Só que você pode escolher aqui em Atribuição, você pode botar aqui Atribuição Não Necessária ou Atribuição Necessária ou Todas as Licenças. Basicamente, o que significa isso? Se você botar qualquer uma com atribuição necessária, além de você colocar o áudio no seu site, você tem que colocar, deixa eu apertar aqui, está vendo? Você tem que colocar essas linhas aqui, tem que colocar essas linhas, essas duas linhas aqui debaixo. Navarro Knights de Áudio está licenciado sobre Licença Creative Commons Attribution. Beleza? Se você colocar aqui Atribuição Não Necessária, aí você não precisa fazer atribuição nenhuma. Basicamente, você pode escolher aqui músicas por gênero. Ah, eu quero uma infantil com o clima alegre, feliz aqui. Então, ele vai te dar músicas infantis com o clima feliz. Você pode escolher por duração aqui. Eu quero uma que tenha entre 3 e 3 minutos e 30. Me deu aqui as opções. E eu posso clicar aqui e baixar. Então, eu botei música infantil, feliz. Se você quiser, você pode escolher um instrumento básico aqui. Não vou escolher. Duração, não necessária atribuição. Pode clicar aqui e fazer o download aqui. Happy Mistake. Quero permitir. E pronto. O arquivo já está baixando aqui em cima. Já está baixado lá na tua pasta de downloads. Deixa eu fechar aqui. Já tinha começado até a tocar. Então, eu posso utilizar esse MP3 sem problema nos meus sites, tá? Basta você ter uma conta do YouTube. Então, fica a dica aí. Então, tome sempre muito cuidado com direitos autorais em forma de música, certo? Então, presta bastante atenção nessa parada. Outra coisa que você tem que tomar bastante atenção é com o tamanho do arquivo. Arquivos MP3 com máxima qualidade geram arquivos muito grandes. E a gente já conversou sobre isso com imagens grandes. Áudios grandes são maiores ainda. Então, toma cuidado. Tudo aquilo que eu falei sobre imagem, você pode transferir para mídia. Serve para imagem, serve para vídeo, serve para áudio. Toma cuidado com isso, porque a discussão é sempre muito grande em relação à direita autoral. Ah, eu estou usando e a empresa que foi a que criou o áudio está me processando. Claro, cara. O direito é dela. Então, ela tem também, inclusive, o direito de te processar, de pedir que você tire o seu site do ar. Então, toma muito cuidado com isso, porque direitos autorais funcionam na grande maioria dos casos aqui no Brasil. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também estou bem ativo lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do Curso em Vídeo. Então, o que eu vim te pedir aqui nesse vídeo é bem simples. Gostou da aula? Está gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Outra coisa que você pode fazer, então eu tenho exercício 11, mídia, é baixar uma mídia que alguém te autorize. Por exemplo, eu estou te autorizando a baixar essa daqui agora, github.gustavoguanabara.github.io Dentro de gustavoguanabara.github.io, você pode pegar aqui o código disponível para os exercícios. Esse aqui também você pode utilizar sem problema nenhum para fins não financeiros, Ninguém ganhando dinheiro, empresa querendo ganhar dinheiro com isso, então está lá. Exercício 11. Dentro do exercício 11, a gente tem a pasta mídia e aqui eu estou te dando, isso aqui é antigo, um podcast, você pode vir aqui, clicar nele e você pode escolher a opção de download. Beleza? Eu já coloquei aqui e clicar em download. Isso aqui é um podcast que eu tinha há muito tempo atrás. Antes de podcast começar esse negócio de moda e tal, eu tive um podcast já há bastante tempo, inclusive foi um dos podcasts maiores do Brasil, mas meio que acabou. E eu tenho o meu repositório aqui interno, meus podcasts estão disponíveis. Então, você pode baixar o arquivo, esse arquivo MP3 e colocar no seu site sem problema nenhum. Então, você pode pegar, pode vir, eu estou te autorizando de vir aqui, pegar esse arquivo MP3 e colocar no seu site. Já fiz aqui o download, então se você for lá na tua área de downloads, deixa eu fechar aqui, vamos lá na minha pasta de downloads. Vou abrir um Explorer novo, estou com dois Explorers aqui e vou vir aqui na pasta de downloads. Eu tenho o Guanacast, vou arrastar aqui para a aba de mídia e eu tenho aqui também o Happy Mistake que eu baixei lá do YouTube. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou renomear ele para ficar sem espaço, sem acento, sem letras maiúsculas. Eu vou botar aqui Happy-Mistake. Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai poder vir agora no HTML aqui e adicionar esse áudio. Existem duas maneiras, quer ver? Vamos botar um H1 reproduzindo áudio. Vamos aprender a reproduzir áudios em HTML5. Beleza, está aqui reproduzindo áudio. A maneira mais simples de colocar um áudio é essa daqui. Áudio, aí ele já vai te pedir o Source, Ctrl espaço, escolhe aqui, está dentro de mídia. Vamos botar o Happy Mistake. Só isso, já está feito. Se você atualizar aqui, ele simplesmente não toca o áudio. Para eu reproduzir, eu tenho que botar mais um parâmetro aqui, que é o Autoplay. Atualizando aqui, parece que ele não está tocando. Isso vai depender muito do seu navegador, está vendo? Foi como eu falei, foi a maneira mais simples. Vamos ligar, porque na verdade o controle de áudio não apareceu. Para aparecer, você tem que colocar um outro parâmetro chamado Controls. No Controls, vou atualizar. Está lá, ele apareceu o controle, e eu posso dar Play aqui. Está tocando, deixa eu aumentar aqui. Certo? Está tocando aqui no meu computador, sem problema. Pausei, pausou o áudio. Basicamente, eu não sei por que não está funcionando aqui, e aí vem o nosso próximo assunto. Tem muito navegador que não tem total compatibilidade, inclusive com o MP3, por exemplo. Então, você pode utilizar outros formatos de arquivo, mas para isso você vai ter que ter o formato MP3. Basicamente, ele é compatível com esses formatos aqui. MP3, que é o formato mpeg. Eu tenho o formato WAVE e o formato OGG, que é um formato open source. Então, basicamente, você precisa, se você quiser ter compatibilidade 100% com todos os navegadores, mesmo assim ainda ficar meio pendurado aqui, por exemplo, meu auto-play não funcionou. Você tem que ter uma outra forma de adicionar o áudio que não é essa daqui, que essa daqui ficou meio limitada. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, olha só, vou te ensinar a outra maneira. Nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos ficar com essa, né? Vamos botar aqui áudio, ele vai criar o parâmetro source, ele que eu digo o Visual Studio Code, a gente vai tirar ele. Aí, entre áudio e barra áudio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar os sources. Vou escolher esse aqui, source src, que ele vai botar src e type, tá? É diferente desse daqui, que usa o src set, tá? Para áudio é esse daqui. Então, eu vou colocar aqui o meu src, ctrl espaço, eu estou dentro de mídia, estou com o arquivo mp3, e eu tenho aqui o tipo, se eu der ctrl espaço vai? Não, eu tenho que colocar alguns tipos. No seu material de html, no seu material em pdf, a gente colocou vários media types, vários media types, a gente falou sobre media types no seu material em pdf, então, você pode consultar lá. Para mp3, o seu áudio, arquivo mp3 vai ser áudio, seu media type, barra mpeg, tudo em minúsculo. E aí, basicamente, a gente não tem aqui, porque eu não tenho conversor à mão, mas você pode ter outros conversores, source src, e botar media, barra guanacast33.ogg, por exemplo, que é um open source, é áudio, barra ogg. E também existe a possibilidade desse source ser arquivo, deixa eu botar aqui, arquivos, só tem mp3, mas eu vou botar aqui wave, vamos supor que eu tivesse o arquivo wave, que seria áudio, barra wave. O único diferente é o mp3, que é áudio, barra mpeg. Então, assim, eu posso ter esses três arquivos, e aí lembra que eu falei isso nos vídeos anteriores, a ordem é muito importante. Então, por exemplo, se você colocar aqui primeiro mp3, ele primeiro vai tentar carregar o mp3, se não conseguir, ele vai tentar carregar o arquivo ogg. Se ele não conseguir, ele vai tentar corrigir, carregar aqui o wave, então ele vai de cima para baixo. Se por acaso ele não conseguir nenhum desses, eu vou botar um parágrafo aqui. Infelizmente, seu navegador não consegue reproduzir áudio. Ainda vou botar um link aqui, clique aqui para baixar o arquivo mp3. E aí eu vou fazer um ahf, que é um link para o seu arquivo dentro de mídia, o arquivo mp3. Certo? Aqui, no caso, ele vai ser compatível, tá? No caso, ele não está mostrando aqui. Deixa eu ver se aqui o outro player funciona. Vamos botar alguns parâmetros antes, preload. O preload, ele tem essas três opções, auto, metadata e none. O padrão é auto, e é meio perigoso, porque o auto é o seguinte, se você coloca preload auto, ele só vai considerar que o site terminou de carregar depois que você carregar todo o áudio também. E olha que a gente está falando aqui de um arquivo. No caso do podcast, eu estou falando de um arquivo 32MB quase. 32MB, cara, é muito pesado. Se você tentar carregar no celular, você está lascadíssimo. Então, se você botar nada ou botar auto aqui, uma das piores coisas que você pode fazer para o seu site. Metadata, metadata, na verdade, ele vai carregar só o nome do arquivo, algumas informações tipo data, duração e tudo mais. E none, ele não vai carregar absolutamente nada, só quando o usuário apertar play lá nos controles. Então, eu vou botar aqui para metadata, só para ele poder pegar as informações. Vou colocar aqui, existem alguns parâmetros, como por exemplo, autoplay. Vamos ver se o autoplay aqui desse jeito vai funcionar. Aqui eu vou ter que botar auto, porque se eu quero autoplay, eu vou ter que carregar o arquivo inteiro. Não carregou, o autoplay não está funcionando. Vou botar controls para ele mostrar os controles. Talvez esse autoplay esteja funcionando na sua casa, aqui no meu não está funcionando. Eu tenho que apertar aqui, viu? Começou a tocar. Outra coisa importante, aqui eu vou tirar o auto, vou botar só metadata. Aqui, quando eu boto metadata, ele puxa essas informações, a duração, o arquivo. Quando eu apertar o play, aí ele demora um pouquinho mais antes de começar, porque aí ele começa a fazer o download, certo? Esse aqui é o caso do podcast que eu estou falando para vocês, né? Outra coisa que a gente vai poder fazer, existe o loop. Aqui, o loop é o seguinte, quando ele chegar no final do áudio, ele recomeça o áudio, né? Se você pegar uma musiquinha bem curtinha e quer que ela tenha no fundo uma música tocando, que eu não recomendo, mas você pode fazer, você pode botar aqui também o loop. E basicamente, o importante aqui do áudio é, ele vai primeiro tentar carregar esse daqui de cima. Se ele não conseguir, ele vem para cá, para baixo. E se ele não conseguir carregar esses arquivos, se ele não tiver compatibilidade, se o navegador não tiver compatibilidade com o MP3, com o AGG, com o WAV, ele vai mostrar que, infelizmente, o navegador não tem suporte, baixa o arquivo aí. Uma outra coisa que eu quero te dizer, cara, tenta evitar, por mais que seja compatível, o arquivo WAV, porque os arquivos WAV são arquivos muito, mas muito grandes e pesados. Então, isso vai pesar também no seu site, mas eu sou obrigado a te dizer aqui na aula que existe compatibilidade com o WAV, mas eu também me sinto na obrigação de te dizer, não usa o WAV porque é pesadíssimo, por mais que você fale, ah não, mas os meus visitantes são audiófilos. Cara, vai de MP3, vai de OGG, que os arquivos são menores, é mais comprimido, e vai facilitar a visualização do seu site, a navegação do seu usuário. Esquece qualidade top, quando se falar de imagem, de áudio e de vídeo. Imagens top, qualidade top, é para arquivo feito download, não para arquivo de navegação, fechou? Então, é isso meu querido, é isso minha querida, falamos bastante sobre áudio, dá uma olhadinha lá, ouve esse Guanacast que eu disponibilizei, que foi produzido com muito carinho, claro, a gente não tinha qualidade tão grande, isso foi de vários anos atrás, se eu não me engano, esse episódio saiu em 2007, 2008, não me lembro muito bem, mas já tem bastante tempo, mas tem muita informação, inclusive, nesse episódio que eu coloquei disponível para você. Então, é isso meu querido, é isso minha querida, a gente está falando de mídias aqui, já falamos sobre imagem, acabamos de falar sobre áudio, e no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre vídeos, que é uma mídia cada vez mais popular, que a gente tem que ter muita atenção na hora de usar nos nossos sites. Beleza? Um grande abraço, e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho